Eu vou botar o meu disclaimer aqui pra vocês verem enquanto isso. Por que você está botando esse disclaimer, Campos? Por que você gosta de botar uma tela preta pra gente ficar olhando? Uma opção de letrinhas brancas? Não. Primeiro, porque vocês têm que saber as coisas. Segundo, porque a lei obriga. Então tá aí. Obrigado. Tem que botar. Então leiam aí. Ah, não consegui ler. Para o vídeo, volto e leio. E além do mais, aqui em cima, em verde, fica passando boa parte do que está escrito ali. Então, aqui em cima, tá passando o que está escrito naquele disclaimer. Fica passando aqui em cima também. Então não é por falta do cara ler. Quem está naquele curso que eu falei, quem está nesse curso, recebeu ontem a notificação de um vídeo extra em que eu fiz... Ah, não. Não tem nada a ver com o Amiglu. Desculpa. É. Tem que eu fiz e que vocês vão ver. Não tem nada a ver com o Amiglu. Desculpa. É outra coisa. Esse vídeo de Amiglu ainda vou fazer. Vou fazer hoje. Tá? Mas também vai ficar só para assinante. Então você que não é um apoiante do canal, você não vai ver esse vídeo. Então, entenda. Há algumas coisas que vão ficar só para os apoiantes do canal. Lamento. As pessoas têm ali... Não é uma fortuna que o cara paga. É pouquinho. Mas é pouquinho para mim, mas pode ser muito para o cara. Mas é uma pessoa que está fazendo um sacrifício para apoiar o canal. Ele merece algum tipo de vantagem. E algumas vantagens terão. Então, nós temos o vídeo que vai aparecer amanhã, depois do café da manhã. Mas, ontem eu comprei Amiglu. Certo? Então, comecei a comprar Amiglu. Não foi assim. Comprei Amiglu. Aí você entra lá e comprei assim. Comprei 100 mil ações de Amiglu. Claro que não. Né? Mas eu comecei ontem a comprar Amiglu. Aí você pode falar. Pô, por que, Campos, que você comprou Amiglu? Quando o gráfico de Amiglu é esse lixo aqui. E é um lixo mesmo. Olhando do ponto de vista gráfico, toda e qualquer subida, como esta, quem vai fazer swing trade, quem vai fazer um trade curto, tem mais aqui. Subiu, o cara quer vender. Subiu, o cara quer vender. Subiu, o cara quer vender. Por quê? Porque isso aqui é tendência primária, secundária, terciária e de baixa. Essa é uma super tendência de baixa. E em canal primário de baixa, o cara quer vender essa porcaria o tempo inteiro. É só isso que o swing trader quer fazer. Subiu, o cara quer vender. Subiu, o cara quer vender. A única alternativa que o cara poderia ter pensado em comprar aqui é porque, como é o fundo de um canal de baixa, o fundo do canal, muita gente gosta de comprar fundo de canal para tentar pegar uma subidinha aqui. Tá? Então, o cara poderia ter feito esse trade por ali. Mas não foi por causa disso que eu fiz. Eu fiz por análise fundamentalista. Eu fiz... Eu estou começando a fazer uma série de análises fundamentalistas. E comecei por Emiglu. E Emiglu me parece... Me parece não. Fiz as contas. Não é uma questão de parecer. É questão de contas. Tá? Eu encontrei um preço bastante razoável. Não é uma recomendação de compra. Eu não estou recomendando a vocês que comprem Emiglu. Tá? Mas, então, eu estou começando a fazer compras em Emiglu. E ontem, por acaso, ela teve essa subida. Poderia até ter caído, né? Porque seria melhor para mim que eu tivesse comprado um pouquinho mais barato. O que não faria grande diferença. Uma vez que eu vou fazer compras para muito longo prazo. E várias compras faseadas. Mas, de qualquer forma, era sempre melhor comprar mais barato do que eu comprei ontem. Então, Emiglu tem aqui, para quem vai fazer swing trade, a possibilidade de um trade contra a tendência. A tendência é de baixa. Certo? A tendência é de baixa. Mas, o povo aqui para swing trade tem sempre a possibilidade. Ele vai subindo e o cara está pensando em vender, 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 vender. Ele vai ser mais barato. E aí, você vai fazer.